Ah, falar com o velhinho que foi agredido lá no sul do estado, tem as imagens dele agora ou não? Aí você tá vendo o momento do incidente, ele tava colhendo uma flor lá no canteiro, flor pública. Chegou o empresário e empurrou o velhinho, ele cai no chão, teve ferimentos, o empresário é esse que vai cruzar a faixa de pedestre, o comerciante. Não gostou, porque o velhinho foi lá e colheu a flor. Isso aconteceu aqui em Santa Catarina, infelizmente, olha novamente, a agressividade contra um idoso de 72 anos, porque ele estava fazendo? Levando uma flor pra casa. Não veio inacreditável. Essa história comoveu muito a gente aqui do SBT, exibimos nesta quarta-feira e muitas pessoas ficaram comovidas também com a história. Por isso eu vou chamar a Emanuela Justino, que tá lá com esse catarinense, seu brasiliano, ó o nome! Representa a gente, representa o Brasil, representa o catarinense. Brasiliano! E aí, dona Manu, seu brasiliano só queria levar uma flor pra casa e acabou agredido? Vamos ouvir dele, como é que ele se sentiu, o que aconteceu. É com você aí, bom dia! Oi, Fernando, oi, Maria, bom dia, boa tarde, né, pra todo mundo que tá acompanhando a gente, pra vocês também. A gente já tá aqui do lado do seu brasiliano, né, pra conversar um pouquinho, depois de tudo isso que aconteceu, né, a gente viu ali no vídeo. E ele aceitou gentilmente, nos recebeu muito bem aqui na casa dele e vai conversar um pouquinho. Seu brasiliano, então, obrigada, né, por receber a gente aqui na casa do senhor. Primeiramente, como é que o senhor tá de saúde? Como é que o senhor tá emocionalmente? No momento, eu sinto um pouco de dor de cabeça, que eu tô com muita falta dos meus óculos, né, do óculos de aumento, né, que eu, inclusive, esse aqui é um óculosinho que eu guardei ali e tem muita dor de cabeça, né. Mas o senhor, é, o senhor acabou tendo a queda ali no momento, né, como é que o senhor tá hoje? Hoje, agora, tô um pouco melhor, né, né, mas que eu, foi um bala muito safado, que me fez dois galas aqui na cabeça aqui, né, que eu fiquei, né, transtornado. A hora que eu caí, né, eu fiquei tonto, né. Seu brasiliano, só conta, só conta pra gente o que que aconteceu, né, como é que foi a situação ali. O senhor tava passando na rua, o senhor brasiliano tava conversando com a gente aqui um pouquinho antes, ele falou que gosta muito de flores. Então, ele gosta de plantas, inclusive, a gente tá aqui na casa dele, chegando, a gente já percebe, né. Então, senhor, como é que foi ali a situação? Eu, eu, apenas eu peguei um galinho da, daquela planta e coloquei dentro numa sacolinha que eu tinha e ele disse que eu não, que eu não podia pegar aquela sacola, porque ali era, dali do comércio dele, até na estrada, era tudo dele, né. E daí eu comentei com ele, rapaz, já que eu peguei, eu vou levar, eu vou levar pra casa. Ele disse assim, tu não leva. E daí voltou de volta e pegou um facão mais de, mais ou menos, um meio metro e disse que ia cortar meu rosto. Daí eu disse, homem, de verdade, não foi, digo, eu não tenho arma nenhuma, digo, tu não vai cortar meu rosto, eu disse pra ele. E com aquele, ele me tocou ali um soco, o primeiro soco, eu me defendi, o segundo soco, ele me acertou em cima dos óculos e a mim me trincou os óculos, né. E daí eu caí, daí veio uma, uma senhora veio e me ajudou a me levantar, porque eu fiquei, tive que ficar de joelho na faixa pra eu poder me levantar por causa das minhas pernas, né. Tinha muita gente ali na hora, observando, o pessoal foi ajudar o senhor? Um monte de pessoas do outro lado, onde tem um negócio de galeteria, tipo que as coisas, todo mundo ficou de braço encruzado, ninguém teve a coragem de chegar e interver por mim. E dizia assim, ó, você tá fazendo, como é que você vai fazer uma coisa dessa com o senhor idoso aí, uma coisa dessas, né. E como o prefeito me falou pra mim, ali ninguém é dono de coisa ali, principalmente ninguém, a não ser a floricultura que plante alguma coisa naquele espaço ali, pra eles revender pra pessoa que gosta daquela flor e procurar onde é que vende no caos. Seu Brasiliano, e aí logo depois que aconteceu tudo aquilo ali, aí como é que a família do senhor soube, o senhor foi pro hospital logo depois, como é que foi? Não, logo em seguida a minha vizinha, essa do lado aqui, ligou, né, essa minha vizinha aqui pra minha filha, e eu disse, não deixa, não lhe dê, não faz, não, não, que a minha filha tava passando o dia das mães com o esposo dela lá em terra de areia, e daí em seguida, mas vieram assim, assim, eu acho, a 130 por hora. Chegaram aqui, daí o meu gel chegou e foi direto lá e disse, foi você que bateu num senhor de idade, um velhinho, daí ele fez assim, que eu tava tomando chimarrão ele e a esposa dele, né, e daí ele fez assim com a cabeça, e ele disse, desce aqui pra baixo, vem bater em mim, que nós temos da mesma idade. Logo depois, esse homem que acabou agredindo o senhor, o senhor falou, ele tentou falar com o senhor de novo, o que que aconteceu logo depois? Não, não, ele não falou mais nada comigo, ele foi direto, propus pro estabelecimento dele, né, e com aquele facão na mão, né, e foi pra lá e eu me levantei dali, daí aquela senhora me ajudou a me levantar, né, uma... Então eu peguei a minha bicicleta e vim embora, daí eu fui na delegacia aqui, fui na outra delegacia, tudo tava fechado. Não tinha uma pessoa pra atender a gente. Bom, é, a família, né, como a gente já falou naquele dia, fez o registro do boletim de ocorrência, é importante a gente falar aqui também que a gente entrou em contato com esse comerciante, é, naquele dia que a gente trouxe pela primeira vez a informação aqui, ele falou pra nossa equipe que não iria se pronunciar, hoje, novamente, a gente entrou em contato com ele, a gente colocou à disposição o espaço pra ele dar a versão dele, enfim, né, pra conversar com a gente, e novamente, ele disse que não iria se pronunciar sobre o caso. A gente já tá se encaminhando aqui pro final da conversa, né, mas antes, como a gente sabe que o senhor gosta muito de flor, de cultivar, seu brasileiro, então, a gente trouxe um presentinho aqui que é simples, tá, mas é de coração aqui da nossa equipe, vou dar aqui pro senhor, a gente deseja tudo de bom, tá, que se junte aqui as outras plantas, as outras flores que tem aqui, e muito obrigada por receber a gente, muito obrigada por receber a gente, e também a Eliane, né, Fernando e Maria, que é a filha do seu brasiliano, né, que também conversou com a gente durante esse tempo. Filha mais velha. Filha mais velha, né, então a gente agradece muito, tá, seu brasiliano. Moro com ela, né? Moram os dois. É, eu, 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 ultimamente que ela me adotou aqui, eu tô morando com ela, né, o meu saláriozinho que eu ganho é muito pouquinho e não consigo nem pagar meus remédios, né, os remédios, tem remédio que custa 380 conto. É, é, é um amor de pai e filha aqui convivendo, passando as lutas junto e sempre junto. Exatamente, né, e eu tomo conta, ela trabalha na Gaivota, né, e eu tomo conta que ela vem há três vezes por semana, quase todo dia ela vem pra casa. Um contato bem, bem grande, vocês. Exato, né? Então, pelo pouco que ela ganha, olha, é um problema muito sério, porque ganhar 2 mil e 500, uma profissional que nem ela, que ela ajuda até a fazer operação lá, né, então isso aí é uma tristeza, uma coisa dessa. Cuida muito do senhor, né, a gente sabe que moram os dois aqui como eles estavam conversando com a gente, então não é fácil, a Eliane falou que sentiu muito também de toda essa situação, então recebe aqui o nosso presente, tá, seu brasiliano de coração mesmo, que o senhor venha cultivar, venha gostar. Exato. E a gente volta com vocês aí no estúdio, né, conversando um pouquinho aqui com o seu brasiliano, aqui a Eliane, filha dele, que também conversou com a gente, falando um pouquinho dessa situação que acabou comovendo bastante aqui o pessoal da região e também de todo o estado. Volto com vocês aí no estúdio. Manda um abraço pra toda a família aí, pro seu brasiliano, viu como ele gosta de flor, tinha flor na casa inteira, aí ele foi colher uma flor lá no meio da rua, chegou um covarde, que é isso que esse sujeito é, porque nem pra vir aqui e tentar explicar o inexplicável, aí ele não tem condição, aí não tem coragem, mas coragem pra atravessar a rua, puxar um facão, empurrar um idoso no meio da calçada, podia ter batido com a cabeça no meio fio, sabe, sei lá o que, um carro passando nessa avenida movimentada, aí por conta de uma flor, uma flor, coisas inacreditáveis da vida, por sorte seu brasiliano está bem e recebeu hoje lá um vaso inteiro de flores pra alegrar o dia dele. gente simples, só queria uma flor, olha, o mundo está perdido. Beijão, seu brasiliano, todo o povo de arroz de si.